Ficando uma partidinha no server gringo aqui pra dar bala em gringo, que dar bala em gringo é muito bom, né? Como diz o Zigueira, nada melhor do que matar o gringo. Vamos matar gringo! Vou conseguir, né? Tem isso também, né? Conseguir matar o gringo, né? Porque falar é fácil, matar é que é difícil. Tá jogando um BFzinho agora, finalizamos o BF, vamos aqui pra COD, depois a gente vai pegar o servidor brasileiro aí, tamo pegando o servidorzinho gringo. Essa aqui com a MP5, arma boa. Como diria o Morfeu, cheio de miçanga. Aí, ó. Aqui no primeiro. Caralho, calma, 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 calma. E aí E aí E aí Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. O pai aqui é brabo. Nesse aqui o pai é brabo. Contestando a zona de conflito. Zona de conflito perdida. O cara não acorda, o cara não vê. O cara não acorda. A gente tá perdendo essa luta. O cara não acorda. O cara não acorda. A zona de conflito está controlada. A zona de conflito está controlada. O cara não acorda. O cara não acorda. O cara não acorda. O cara não acorda. A gente tá pegando o controle. Contestando a zona de conflito Zona de conflito perde Zona de conflito contestada Zona de conflito perdida Zona de conflito localizada Zona de conflito assegurada A gente perdeu Zona de conflito assegurada Zona de conflito A gente perdeu a liderança Zona de conflito perdida Zona de conflito controlada Zona de conflito Zona de conflito A gente perdeu a zona de conflito Zona de conflito está controlando Contestando a zona de conflito Perdeu a zona de conflito Zona de conflito localizada Os Osis estão com a zona de conflito Zona de conflito Zona de conflito Lançamento de míssel cruzador Em campo de deficiência Zona de conflito Zona de conflito É difícil, né, velho? Que porra, caralho Tu vai de um lado, vai do outro Só que a sentinela está merecida Caralho Caralho, matei ali Nem vi quantos na granada Temos um hacker nessa Essa foi perto demais Porra Porra Deixa eu jogar Pega da puta Zona de conflito Zona de conflito localizada Os Osis capturaram a zona de conflito Lançamento de míssel cruzador inimigo detectado Pega da puta Chegamos Vire de guerra Fala se ele quiser Da tarde Não acerto Atenção 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 Perdeu a maquina de guerra. Caralho, perdemos ainda. Caralho, 52 e 31. Eles pegaram essa. Granada, gente. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto